O que é o Ciclo de Saros? Esse nome já existia na Babilônia, há 2,5 milênios atrás? Quem foi que deu esse nome a esse ciclo? E será que essa pessoa tão famosa errou ao chamar esse ciclo de Ciclo de Saros? Vamos confirmar isso? Vem comigo! Babilônia, 2,5 milênios atrás Com um cuidado meticuloso e constante, um astrônomo trabalha com os dados em um dia comum, quando percebeu um padrão inconfundível, trancado nas figuras nas tábuas de argila. Vertiginosamente, o astrônomo foi até uma janela e olhou para fora, na expansão da Babilônia. Um sol vermelho e uma lua crescente fina pairavam sobre as paredes da cidade. Nós não sabemos o nome do astrônomo. Também não sabemos exatamente quando, onde ou como a descoberta foi feita. Mas sabemos que um astrônomo babilônio percebeu que os eclipses acontecem em ciclos de 6.585 dias de duração. Hoje, a Babilônia, que uma vez foi a maior cidade do mundo, está em ruínas. Mas os ciclos de eclipses, que chamamos de Saros, continuam com seu ritmo lento e implacável. Saros vem do grego Saru, que significa Saros, pronuncia-se Saros, né? Que significa o número 3600. A palavra foi usada pela primeira vez por Edmund Halley, em 1691. Os eclipses ocorrem em Cisícias, ou seja, quando há quase um alinhamento entre o Sol, a Terra e a Lua. O eclipse do Sol ocorre na Lua Nova. O eclipse lunar ocorre na Lua Cheia. O ciclo de periodicidade dos eclipses é conhecido como ciclo de Saros, mais ou menos 18 anos. Um ciclo que obedece a coincidências surpreendentes. E um Saros, em média, contém 84 eclipses, sendo 42 eclipses do Sol e 42 eclipses lunares. De fato, durante este ciclo, há o mesmo número e o mesmo tipo de eclipses, totais anelares parciais em cada 223 lunações, ou todos os 18 anos. Mais precisamente, o Saros é um período de 6.585,32 dias, ou 18 anos, 10 ou 11 dias e 8 horas, dependendo do intervalo, se contém 4 ou 5 anos bissextos. Mas as irregularidades no movimento da óbita lunar fazem que a sucessão do tipo de eclipses não seja tão precisa. No entanto, este ciclo particular da periodicidade dos eclipses é conhecido desde a antiguidade, pelo menos no tocante a eclipses lunares, já que os eclipses lunares são visíveis a partir de áreas da Terra muito maiores do que as luzes eclipses solares. Saros é o nome dado a este ciclo em 1691 por Edmund Halley, que viveu entre 1656 e 1742. Apesar de Halley ter interpretado este termo de maneira incorreta, os cientistas têm mantido este termo. O Saros, período de mais ou menos 18 anos, é dependente de vários períodos ou meses lunares. O período sinódico, o período dracônico e o período anomalístico. O período sideral de revolução da Lua é medido em relação às estrelas. Este é o período após o qual vamos encontrar a Lua na mesma posição, como vista a partir da Terra, com relação a uma estrela. O período sideral da revolução é 27,321661 dias. O período sinódico da revolução, esse tempo é medido em relação ao Sol, é 29,530589 dias. Isso explica por que os eclipses solares e os eclipses lunares acontecem de 15 em 15 dias. Se o período sideral da revolução da Lua é menor que o período sinódico da revolução, é porque, por um mês na Terra, avançou em sua órbita e vai demorar cerca de dois dias para a Lua alcançar a mesma posição em relação ao Sol. O período anomalístico da revolução, ou mês lunar anomalístico, é o intervalo de tempo entre dois perigeus da Lua, isto é, o ponto de sua órbita mais próximo da Terra. Esse período é uma média de 27,55455 dias. Estes três períodos compõem o ciclo de Saros e permitem de se encontrarem em todos os 18 anos, uma semelhitude das propriedades dos eclipses, eclipses da Lua, eclipses do Sol, fases, totais, parciais, anulares ou mistos, com o diâmetro aparente, em ordem de reprodução desses eclipses, e mesmo alguma semelhança com a banda de visibilidade na Terra. É a distância Lua-Terra que irá determinar a duração do eclipse e a natureza do eclipse anular ou total. A órbita da Terra não é exatamente cleperiana. Existem outros planetas do Sistema Solar que influenciam a órbita, especialmente o Sol. A influência gravitacional do Sol faz com que a órbita da Lua execute um movimento de precessão, como foi um movimento do topo do plano de sua órbita, com um período de 18,5996 anos. Além do movimento de precessão da órbita, provoca também um movimento de recessão no perigeu nesse plano, com um período de 8,8504 anos. A linha que interliga os dois pontos, o perigeu e o apogeu, chamada de linha de Apsides, gira lentamente na mesma direção que a própria Lua, fazendo uma revolução completa em 3.232,6054 dias, ou cerca de 8,85 anos terrestres. Por que o ciclo de Saros é de 18 anos, 10 ou 11 dias e 8 horas? De todos os períodos lunares ou meses lunares, há o mês sideral, em relação às estrelas, de 27,321661 dias, e o mês trópico, em relação ao ponto vernal, precessão dos equinócios, de 27,321582 dias, o mês sinódico, relativo ao Sol, de 29,530589 dias, e o mês dracônico, em relação à passagem do Nodo Ascendente, de 27,212221 dias, e o mês anomalístico, relativo à passagem pelo perigeu, de 27,55455 dias. Para explicar o ciclo de Saros, deve-se encontrar o menor múltiplo comum entre o mês sinódico e o mês draconiano. O mais próximo múltiplo comum é 6583,3, o que corresponde a 223 meses sinódicos do Sol, e 242 meses dracônicos, em relação à passagem do Nodo Ascendente, e, por coincidência, 239 meses anomalísticos, em relação à passagem ao perigeu. 6585,3 dias, mais ou menos, 18 anos, 10 ou 11 dias e 8 horas. Assim, os eclipses da mesma natureza reproduzem-se em um ciclo de 18 anos, e como a distância a partir do Sol para o Nodo é a mesma do momento do amarelo e se exija, observa-se também os mesmos diâmetros aparentes e bandas de visibilidade a partir da superfície da Terra, bem semelhantes. Mas o ciclo de três Saros é tanto mais interessante, porque os eclipses acontecem na mesma posição, na mesma área geográfica, na mesma Terra, com o mesmo tamanho da sombra, com uns diâmetros aparentes idênticos e etc. Um Saros é igual a 18 anos, 10 ou 11 dias e 8 horas, de modo que três Saros são iguais a 54 anos, 34 ou 35 dias. Dependendo do intervalo, contém 13 ou 14 anos, por conta dos anos bissexto. Esse ciclo é chamado de exeligmus, mais ou menos, 54 anos. Há, portanto, uma periodicidade dos eclipses quase que perfeita, de cerca de 54 anos. No entanto, as irregularidades do movimento da óptia lunar, devido às forças gravitacionais do Sol, mudam a sucessão do tipo dos eclipses, e o número de eclipses em um Saros se denomina Saros pobres, de 78 eclipses, e de Saros ricos, de 94 eclipses. Essa figura mostra, notavelmente, os eclipses em 23 anos, de 1990 a 2012. Pode-se observar um Saros de 18 anos, a partir de junho de 1993 a junho de 2011. Este Saros contém 81 eclipses, 40 eclipses solares e 41 eclipses lunares. Em 40 eclipses do Sol, 15 são parciais e 25 são centrais, 12 anulares, 12 totais e um misto. Os eclipses ocorrem a cada ano no mesmo período, mas com 11 dias de antecedência a cada ano. Ele destaca as inúmeras propriedades de Saros, por exemplo, a temporada dos eclipses que retornam a cada seis meses, e também a correlação entre os eclipses e a passagem do Sol nos nodos da órbita lunar. Ele também mostra que há um eclipse lunar e um eclipse solar, no mínimo, a cada temporada de eclipses. Notamos também estilos curtos de eclipses lunares e solares, vermelho para a Lua, azul para o Sol. Vemos que há pelo menos quatro eclipses por ano, e que, quando há três eclipses que se seguem, o eclipse central é máximo e os eclipses extremos são mínimos. O ciclo de Saros é notável se observarmos os pares de anos 1990-2008, 1991-2009, 1992-2010, 1993-2011 e 1994-2012. Os quatro eclipses de 1990 são homólogos dos eclipses de 2008. Os seis eclipses em 1991 são homólogos aos de 2009, e assim por diante. O termo deriva do antigo Saros, a palavra se escreve da forma diferente no grego, mas se pronuncia Saros, usado pelo astrônomo Edmund Halley em 1691, depois de descobrir em Sonda uma enciclopédia bizantina do século IX. Halley interpreta esse termo incorretamente. Sonda, que foi chamado por Halley de Saros, tem um período de 222 meses lunares sem relação nenhuma com os eclipses. Apesar do erro, Halley é destacado pelo francês Guillaume Le Gentile. Em 1756, o nome Círculo de Saros acabou pegando. Atualmente, estamos no Saro 155, uma série bastante jovem, iniciada em 17 de junho de 1928. Na descrição do vídeo abaixo, vocês encontrarão mais detalhes, incluindo uma extensa tabela do Círculo de Saros. Bom, era esse o tema que eu queria trazer para vocês aqui hoje. Se vocês gostaram, deixem um like, inscrevam-se no canal se ainda não forem inscritos, compartilhem, divulguem. Muito obrigado por terem chegado até aqui. Um abraço e tchau, tchau. Tchau.